Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre corretores, mix e intensificadores de tons porque isso bagunça muito a cabeça de capilereiros iniciantes então bora lá bem rapidinho a falar sobre esse assunto Música Olá eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha a diferença entre corretores, mix e intensificadores é super fácil de entender os mix e os corretores são a mesma coisa porque o mix é usado de uma forma inglesa digamos então normalmente quando a fábrica, a marca, ela é do exterior, é uma marca importada eles usam esse termo mix e o corretor ele é mais utilizado nas marcas brasileiras, nas marcas nacionais mas também é usado por marcas internacionais isso confunde bastante e o que é um corretor? O que é um mix? Muitas pessoas já me escreveram perguntando eu posso então usar um corretor puro azul para pintar o meu cabelo de azul? Muitas vezes me perguntaram isso e a resposta é não não, porque assim, os corretores, os mix, eles funcionam para correção, para neutralização de algum tom, tá? então eles sozinhos, eles não funcionam já recebi mensagens de pessoas dizendo ah, eu misturo o corretor junto com a minha máscara pura, sem a oxigenada na verdade a pessoa está usando só a máscara porque o corretor não está fazendo defeito nenhum no cabelo dela então é muito importante você entender isso os corretores e os mix são para fazer uma correção de tom você está lá com o cabelo vermelho e o que corrige esse cabelo avermelhado? você está lá, você coloriu seu cabelo de 7 pontos, alguma coisa e você não queria avermelhado, mas o fundo ficou avermelhado então você vai fazer uma correção de cor e daí para neutralizar esse tom, para fazer essa correção você vai fazer uso de uma base, né, do mesmo nível de tom junto com um corretor e oxigenada de 10 volumes então se você está com o cabelo laranja, por exemplo que é o maior vilão, o maior problema de todo mundo quase, né é o laranja você tem que corrigir esse laranja com o azul então, por exemplo, se você coloriu seu cabelo lá com 8.0 mas o seu cabelo natural lá era um 4 então, você estava com o 4 mais o 8, são 12 dividido por 2, você vai ficar no nível 6 então, provavelmente, o seu cabelo ficará um laranja acobreado então, para isso, você precisará neutralizar o acobreado que é avermelhado e também precisará neutralizar o laranja e para isso, eu já tenho vídeos aqui no canal que deve estar passando aqui por cima ou eu vou deixar bem no final do vídeo nos cards para você assistir, tá bom? então, esse é o trabalho dos corretores e mix, tá? aí, cada marca vai mudar isso e mesmo assim, eu tendo falado agora há pouco que as marcas internacionais usam a palavra mix tem as suas exceções, tá? não são todas como, por exemplo, a Alphaparf que é da Itália, né? não é brasileira ela usa a palavra corretores, tá? corretores aqui, pelo menos, na cartela antiga, né? eu não vi ainda a cartela mais atualizada da Alphaparf que está sempre, né? atualizando então, ele tem aqui o azul o vermelho o dourado, né? o laranja o azul, na Alphaparf é o 7000 então, é bem diferente de outras marcas, tá? bem diferente por isso que você tem que estar de olho nas cartelas você, quando você que não é profissional quando você for comprar um corretor ou um mix ou um intensificador vá sempre numa loja que vende produtos para salão de beleza lá tem marcas e cartela tem a cartela tudo profissionalmente, tá? e aí você vai se informar lá e ver na cartela o que é que você quer realmente porque muda muito então, aqui é o 7000 aqui o vermelho, por exemplo o vermelho o mix vermelho o intensificador vermelho o corretor vermelho é o 0.6 aqui ele tá como 6.000 o dourado é 0.33 ou 0.3 aqui está como 3.000 e tem o famoso super clareador da Keune por exemplo que é 3.000 também ó muito olho nisso e aqui então vou deixar fora porque é o grafite então, gente nós temos que ficar muito de olho nas marcas cada marca tem a sua nomenclatura existem nomenclaturas universais como as bases, tá? 1.0 2.0 3.0 e assim por diante mas depois do ponto você já sabe é cada um por si e Deus por todos é uma bagunça, né? tá, e aí o que são os intensificadores? tá o intensificador é aquele tom que você consegue colocar junto com outra coloração pra intensificar um tom por exemplo o violeta 0.22 na nomenclatura universal da colorimetria significa violeta tá aí se você quer fazer o acobreado é 0.44 o dourado é 0.33 tudo isso na nomenclatura universal tá, gente? não esqueça vermelho 0.66 e aí como eu já falei em outros vídeos 0.88 da vela por exemplo é azul já lá já lá na charkovski que é é uma marca internacional tá uma marca importada já é vermelho então muda totalmente ao invés de ser 0.66 é 0.88 tá então nós temos que ter mesmo esses cuidados o intensificador ele colore então por exemplo se você descolore o cabelo e quer pintar ele de vermelho você pode usar um intensificador de tom junto com uma base ou junto com um 6.66 você pode intensificar esse tom e deixar ele super vermelho ou ele super azul por exemplo existem marcas que vendem o intensificador puro aí são essas colorações que as pessoas usam para deixar o cabelo azul rosa amarelo verde e assim por diante tá então essa é a diferença dos intensificadores para os mix e corretores mix e corretores são usados apenas para corrigir tons indesejáveis beijo no coração e tudo de bom para você